A ver, tô atrás... DOI! Tô atrás da pena com o chão, coi! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu achei que eu ia morrer Eu achei que eu ia morrer Aí fez a boa pra papai, só entrou na gaiola Eu achei que eu ia morrer 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 Eu achei que eu ia morrer